Compartilhando com vocês a experiência que eu tive aqui com o cabo central do freio de mão. Como vocês podem observar ele arrebentou, então eu comecei a iniciar aqui fazendo já troca, provavelmente vocês não vão achar o original, porque o original ele vem assim, com essa chapinha de ferro aqui, para delimitar ele de ficar girando, então o meu ele tem uma roela, que não é original, e é o seguinte, lá embaixo tem um guarda pó, e para poder colocar ele, não achei uma maneira mais fácil, então eu enrosquei ele por cima, descendo ele nessa rosca aqui até que é embaixo. Aqui já estou colocando ele aqui, então como vocês podem observar, a rosca dela não é tudo, Então eu tive que tirar esse parafuso, todo, para poder vir com o guarda pó por aqui, para poder introduzir ele em baixo, vou mostrar para vocês em baixo aqui. Essa peça aqui é justamente para poder fazer a regulagem, e essa aqui vem antes dela, você vai colocar o buraco aqui, vai colocar essa peça aqui, vir ela para frente, como eu estou mostrando aqui, e essa outra aqui, dessa forma, para poder fazer a regulagem do freio aqui em assim, beleza? Agora eu vou lá na parte de baixo, outra coisa, para poder, tem essa peça aqui ó, essa peça também faz parte de baixo, ela fica, para poder segurar o cabo, o cabo passa aqui dentro dela, passa aqui dentro dela aqui, com essa capinha protetora aqui, para poder tampar né, para ele ter um curso melhor, beleza? Como eu mencionei a respeito do guarda pó, é esse aí ó, esse aí é o guarda pó, e aquela pecinha que eu mencionei, ela vai encaixada ali ó, onde está aquela marca, deixa eu colocar o dedo aqui para eu demonstrar melhor, ela vai aqui ó, essa é uma outra pecinha para poder colocar o cabo aqui dentro dela, fica assim, e ela não tem como você errar, porque ela tem uma peça aqui ó, aqui ó, para poder indicar onde ela vai encaixar, não tem como você errar não, encaixou aqui, vai ficar assim, aí você parafusa aqui, e depois vem para trás, sozinho aqui, com a mão de sol não dá, mas aí eu vou continuar, vou mostrar depois de montado aqui, para vocês ver como é que fica, agora para colocar a peça no lugar com cabo já aqui ó, tem um aqui por causa do local, tem também o sentido desse aqui, tá vendo, o formato dele, ó, não tem como você errar não, a parte que fica para frente, a outra mais livre para trás, tá? E aí você errar não, você vai colocar o alto e vai encaixar, travou, tá no lugar, beleza, beleza, brura, sem mistura, tá no lugar, vou colocar aqui uma graxa grafitada para poder dar uma deslizada melhor, agora é trocar, encaixar aqui nessa parte, beleza, vou continuar mostrando, então a parte de baixo aqui de montado fica assim, usava tudo direitinho no lugar, não vou precisar dar uma pausa aí para vocês observarem como é que fica, tá? Fique bem explicado, então essa parte aqui é a parte de baixo do feio de mão central, tá? A montagem dele, já concluída, agora eu vou lá para a parte de cima e finalizar lá. Então como eu mencionei, vocês vão estar passando o cabo aqui dessa forma aqui, vão estar passando aqui dentro e vindo por etapas, primeiro com essa trava aqui e depois com isso aqui. Bom, depois de montada aqui eu vou mostrar como é que vai ficar. Depois de finalizar fica assim então. Como vocês podem observar agora. A chave para poder tirar aquela tampinha lá que eu mostrei lá embaixo do carro, como você passar o cabo por dentro, uma chave dessas. Muito simples de tirar ele. E aqui ó, você regula a quantidade que você quer do freio. O meu já está no máximo, justamente para não forçar o cabo. O meu cabo, acredito eu, que arrebentou, justamente porque eu limitava ele aqui ó, e se colocar de maneira errada. Eu decidi colocar talvez assim, ou assim, eu acredito que seja assim. Para poder limitar ele, não estava assim. Então ele estava indo muito, ele acabou forçando demais o cabo. Como vocês podem observar, ele acabou arrebentando. Então justamente eu acho que a aplicação de arruela foi justamente por esse mantigo. Para poder limitar ele, não ser forçado além, vai acabar acontecendo isso aqui. Um outro detalhe, se você achar um assusto com preço não. O meu foi R$ 80,00, tá? Então é uma peça que infelizmente você não pode ficar sem ela. Dei de mão. Foi bem um pouquinho salgado, mas valeu. Importante que eu vejo aqui. Então fica aquele forte abraço, mais uma dica aí. Faça você mesmo. Simples e objetivo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.